Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Coleusita. Hoje eu vou fazer um daqueles vídeos que eu gosto e eu acho que vocês também. É mostrando algumas aquisições que eu comprei na minha visita nos poucos sebos que ainda sobraram por aí. Inclusive esse negócio de pouco sebo é uma coisa que eu quero propor um negócio para vocês, mas eu vou deixar para o final do vídeo. Hoje eu dei uma passada no sebo lá em Santo André, não aquele último sebo que eu tinha ido no outro vídeo que eu fiz aí. Essa daqui foi a Banca Mickey, o nome propício ao tema do canal. A verdade é que a Mickey é sem um C, é só um K, é Y. A gente costumava ir nela uns tempos atrás, agora ela mudou de lugar, está um lugarzinho mais... Não também era, mas agora está mais organizado, vamos dizer assim. Tem até bastante variedade, como vocês estão vendo aqui, um vídeo rapidinho que eu gravei, tanto da chegada lá no sebo e da sessão da Disney, né, obviamente. Mas enfim, vamos aqui que eu vou mostrar a revista. Como sempre eu dei prioridade ao Donald, as revistas do Donald, porque elas são mais baratas também, dá para comprar mais. A gente tem essa edição aqui da nova versão do 313. Essa eu ainda acho estranho quando o personagem principal não está na capa da própria revista. Antigamente tinha muito isso, principalmente as revistas do Zé Cariaca, mas do Donald também. Já que eu não vou fazer vídeo sobre elas, então vamos dar uma folheadinha rápida aqui. Eu não quero esse vídeo muito longo também, só para ver se tem alguma coisa para comentar. Essa é do Donald Safadinho aqui, Donald PNN abre uma empresa de caça-fantasmas. Tem até uma piada aqui do filme, os caça-fantasmas de 56, que na época que a revista passou a ser semanal. Zillion, eu gosto bastante desse desenho aqui, mais velhos aí, ou melhor, os mais experientes vão lembrar. Aqui eu comprei essas duas aqui, que aparentemente é uma série do dono de detetive. E sinceramente eu nem sabia que existia, pois eu vou dar uma pesquisada melhor sobre ela, para ver quantas outras histórias tem e sair correndo atrás, que eu gosto dessas histórias assim, de detetive, noir, essas coisas. Uma das coisas que eu acho ruim nas revistas atuais assim, é que a grande maioria delas perdeu esse usar a capa como uma... Deixa eu passar isso daqui, eu sempre tinha uma piadinha na capa, agora é apenas uma ilustração aleatória, ou referente à própria história, né? Muitas revistas eu comprava, quando eu vou no Seba assim, eu compro, mas como não dá tempo muito de folhear, ver qual que é a história que tem dentro, eu compro mais pela capa. Eu acho que me chama a atenção, aí eu vou lá e compro. Essa daqui foi a do Donald, eu comprei umas do Tio Patinhas, essa dos turistas espaciais aqui, eu lembro dela. Eu não tinha ela, mas ela tem uma espécie de paródia, por causa dos Dez Negrinhos da Agatha Christie, que é o meu livro preferido dela. Resolvi comprar, eu já tinha lido essa daqui no original, mas agora eu vou ler em português. Essa história aqui é no início dos anos 90, quando a Abril resolveu apostar nas cores, para chamar a atenção. As histórias tudo tinham um colorido mais chamativo, assim, como vocês podem ver aqui. Realmente, é um colorido bem bonito. História do Superpátrio Dono de Duplo, mais um confronto de Tio Patinhas com a Maga, outra história da época das cores, oh meu Deus, as cores fenomenais, blá blá blá. Aqui a gente tem uma estadua Keikoak, aposto que muita gente nem lembra que ela existe. Essa tipo de anos um pouco mais antiga aqui, é o Bad Disneyland com o polegar vermelho, ou, quer dizer, com o pato Donald. Esse é o Manac Disney, eu já falei várias vezes aqui, eu não morro de amores pelo Manac Disney como a grande maioria aparece, mas sempre que tem alguma que me chama a atenção, assim, eu acabo comprando. Eu comprei uma revista do Zé, como eu falei que eu compro as coisas pela capa, essa, por exemplo, eu comprei pela capa, os incríveis anos 50, eu fiquei curioso pra saber a história, eu resolvi comprá-la. Uma do Peninha, que eu sempre compro quando eu encontro algum número que eu não tenho, porque eu gosto bastante das histórias do Peninha, principalmente é dessa época aqui, que era produzida aqui no Brasil, então sempre que possível eu encontro, acabo comprando. Essa edição de DuckTales, que eu não tinha, e ela traz a história da Cidade de Ouro, Cidade de Cibola, que é a história que foi inspiração pro Spielberg e o Jorge Lucas fazer a cena lá da bola rolando lá do Indiana Jones, que é. Por último, essa aventura Disney, não a aventura Disney atual, revista antiga que tinha, né, que é a Super Pátria e as Sombras dos Fantômes, eu tenho pouquíssima coisa dessas aventuras Disney aqui, porque na época eu ainda não tinha voltado a colecionar, tanto a aventura Disney quanto a aventura Empatópolis, acho que dá pra contar nos dedos da mão quantas eu tenho, principalmente a aventura Empatópolis, depois eu consegui uma ou outra e as historinhas são bem legais, eu gostaria de ter elas todas, mas elas são difíceis de achar, não sei porquê. É isso, foi isso que eu comprei no Sebo, e o que eu queria falar é os Sebo, eu acho que eu comentei nos outros vídeos, que os Sebo estão cada vez mais em extinção, né, e quando tem, não tem muita coisa da Disney, etc. Como vocês viram no videozinho aí que eu gravei lá na Banca Mickey, o catálogo da Disney dela é até bastante grande lá, e era isso que eu queria falar com vocês, que eu estou fazendo esse vídeo, falando da Banca Mickey, não é porque é alguma coisa patrocinada, etc, até porque eu nem falei pra eles que eu ia fazer isso, que eu quero divulgar mais os Sebo, que ainda resistem bravamente por aí. Eu vou deixar aqui no vídeo o endereço da Banca Mickey pra pessoal daqui de São Paulo ou lá de Santo André aí, pra divulgar mais esse mercado que é responsável por manter essas revistas vivas, né, e o que eu queria falar pra vocês é isso, me mandem no meu e-mail lá, o calicesotatv.com, ou mandem na minha página do Facebook lá, tá tudo aqui no vídeo, na descrição também, mandem fotos, mandem os endereços dos Sebo na cidade de vocês, que eu divulgo lá na fanpage, página do Instagram, no Twitter, pra mais pessoas conhecerem os Sebo e irem prestigiar, né, esse trabalho aqui. Então é isso, mandem foto, mandem vídeo, mandem o endereço, que eu vou divulgar mais as coisas, depois eu vou fazer, quando eu for voltar nos outros Sebo que eu costumo frequentar, tipo o Paco Belo, ou o maior deles, o Sebo no Messias, aqui em São Paulo. Eu gravo um pequeno vídeo lá também, igual eu fiz aqui, mostrando o que eu comprei, com um pequeno vídeo do lugar lá também, e com o endereço também, né. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho